Música Começando aqui um brinde? Começando um brinde meu amigo Um brinde ao frango O brinde de hoje começou com muita fome onde eu trouxe um frango assado que eu comi meio que sozinho Foi o que ele comou um frango vivo Já assistiu a entrevista com o vampiro? Pois é O Brad Pitt falou assim, eu não vou chupar a gente não Ele começou a chupar as galinhas Não, o Lestat é o cara que fez o colateral Então um brinde Um que o principal ingrediente é a Catuaba Pokémon Selvagem É, o Leoide Catuaba Pierce E vamos precisar também Pode chamar o Leoide Catuaba Você tá comendo todo o brinde condensado? Não tô comendo todo Não, mas tem mais ali É o mais próximo de você dirigir um Meca Não pode crer O sonho do Mecapolis não acabou Esses dias eu tentei dirigir uma escavadeira Como assim? Sério? Sim, lá no Rio de Janeiro Eu fui pro Rio semana passada Isso é a vida de gente teatro Você viu? Entrei a foda-se Ele tava fazendo as obras assim Tinha uns cara ali meio que fazendo a obra E eu comi num bar Sobrou um monte da Coca a dois litros Que eu comprei Pô, mano, vocês querem a Coca? E aí os caras, pô, que da hora Eu quero E aí eu falei, pô, fiz amizade com os cariocas Eu falei, ô mano, é de vocês essa escavadeira aqui? Eles falaram, é? E aí eu falei, pô, que da hora Eu posso mexer um pouco? E eles falaram, não É lógico que não Porque com uma escavadeira ele pode ter que derrubar um prédio Ah, mas eu peguei Coca-Cola O máximo que eles vão poder fazer Nada, ela fica de boa Que miguelagem, tá ligado? Eu não deixaria você dirigir a minha escavadeira, não Se bem que eu não deixaria, sim Porra Me empresta isso Não é aquele Ele tá girando o próprio eixo, entendeu? Deixa que o pai abra É É Pronto Ah Isso é bruto É, ah Depois, né? Esse governo deixou desse jeito Se você quiser fazer uma grande festa no seu prédio Joga uma garrafa de groselha na piscina e deixa os meninos com esse bebê, entendeu? Foda-se Pô, tá aí um negócio a se fazer, hein? Pô, piscina de groselha Nossa, imagina o quanto de abelha ia colar depois, tá ligado? O bagulho ia virar tipo aquela caverna do King Kong Mano Tô me sentindo o Zen Gold da babaquice aqui, tá ligado? Não, né? Um hot dog com o meu próprio pinto, tá ligado? Esse é qual? Eu posso comer? Pode É gostoso comer assim? Ah, delícia Hoje eu fiz uma coisa muito gostosa de manhã Fiz um pão na chapa Depois coloquei requeijão E coloquei na chapa de novo E ficou muito gostoso Só queria falar isso mesmo Não dá uma vontade de deixar isso, não Mano, eu gostaria que fosse sem regras Pra poder fazer isso, tá ligado? Imagina um rolê gourmet Onsenso, né? Imagina um rolê gourmet nos anos 80 É Você vem pirata e rolê gourmet Você tá jogando aquele negócio do Pokémon aí? Tem que pegar, velho Quem quiser, eu não sei se dá pra seguir os outros no Pokémon, Hugo Dá? Não sei O meu é FD Porqueira E o meu é Tavião Racional Mas você não apagou? Ah, mas tava ainda Você não apagou a conta, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Ah, esse Poké 6 tá muito... Tá too far away Então a coisa que me dá raiva É aquele lixo que abre quando você pisa Só que quebra a parte que pisa Isso estraga a minha vida toda vez que acontece A galera tá tudo na rua aí, jogando Pokémon agora Enquanto a gente tá aqui trabalhando, tá ligado? Tem uma coisa que eu não tenho a menor dúvida Que a gente vai chegar no ponto mais babaca A minha vida tem sido tipo assim Uma escalada De babaquice De babaquice Que não tem... Que não tem... Não tem precedentes, cara Por quê? Porque eu sou babaca, cara Você não acha que você está exagerando na páprica picante ou tá assim? Eu não, cara Eu sei meus limites Você que exagera na páprica picante Falou no seu cu, irmão Tá? Filha da puta Quer uma trívia? Eu sou alérgico com a páprica picante O quê? Falou no seu cu Eu sou alérgico com a páprica picante É sério? Sério? O quê? Eu sou alérgico com a páprica picante Ah, então vai comer, cara Se eu pegar esse páprica picante e fazer assim, ó E você, você tipo, morre? Não, eu fico com a pele toda cagada Hummm Vou fazer isso no seu pinto Pra o Otávio depois ter clamado Gostei do corte de cabelo, tá? Ah, obrigado Ficou bom, sai Ficou moderno, né? Ficou moderno Encerrando aqui, um brinde com o nosso convidado especial de hoje Paulo César Siqueira Fantástico Como que você se sente sendo o convidado que mais participou do Rolê Gourmet da história? Me sinto muito, muito honrado Só que parece que tem um cara que tá competindo com você nisso Chama o Otávio Buquerque Também participou do mesmo número de Rolê Gourmet que você Eu tenho a impressão que eu já participei algumas vezes com esse cara, tá ligado? Então vamos terminar aqui com a pergunta que a gente sempre faz pra todo convidado que vem aqui Paulo César, se você tivesse que demitir o Otávio do Rolê Gourmet, como que você daria essa notícia? Eu falo assim, Otávio sai fora mano, põe no seu cu irmãozinho, o senhor é louco Ai E não volte mais Tchau 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 Tchau